O Senhor, Senhor, vamos dançar! Por isso vamos aconcer com as pazes e desculpas A ver se vamos pensar em dançar Procurso aquilo que alguns anos é bastante No sonho A ver se vamos pensar Por isso vamos pensar Uma Squeeze De mim Ao entrar Amém. 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 Mesmo aqueles, e ele chama ali às tropas terrestres da Marinha, que são os fusileiros, e chama aos pilotos da LICOP os aviadores da Marinha, mas que no seu dia-a-dia são totalmente diferentes. Uma senhora, uma estrela de Almanino, que quando foi necessário a ir estudar à noite, para lajear o meu livro, encontrei uma jovem, que na altura, com 22 anos, a dar aulas para os portugueses. E graças às redes sociais e ao Facebook, vim encontrá-la no passado, não sei, quatro anos, e depois teve a maldade e que me deu a honra de fazer a correção do texto do livro. Também tem aí o camarada Zegre, onde é que ele anda? Falou de volta. Não, está aí. Que é um camarada da Sesindra e que preparou, de certo modo, grande parte das fotografias. A atenção sobre o livro e como militar, como é, com a sensibilidade que eu tenho sobre essas histórias. São as minhas duas ou três palavras que vão ter que levar o nosso tempo e a querer-nos respostar a qualquer coisa que eu já disse. É um ato particular, um ato patriarca, um ato de amor ao francar, de fazer uma política para nós, e que nós estamos dispostos a mostrar o apreço de uma empresa, o apreço, a uma de identidades, as nossas festas armadas, a andarilha, também a família. Eu vou entregar ao senhor Paulinho o primeiro livro autografado, também como reconhecendo a sua presença e, na sua pessoa, agradecer ao Chefe de São Paulo do Exército a sua representação. Obrigado.